O Brasil sofreu uma regressão, não só o Brasil, no mundo inteiro você tem uma onda fascistóide, fascista, neofascista muito forte. No Brasil isso estava incubado, a mídia vinha alimentando essa coisa do ódio, do preconceito, da denúncia seletiva, da corrupção parece que é só de um partido, parece que não existe no mundo, parece que foi inventada agora. Ou seja, a mídia foi chocando, chocando, chocando e esse ovo grotou, esse ovo quebrou e a serpente fascista saiu à rua. Eu acho que a manifestação de hoje é exatamente um contraponto a isso, é dizer o seguinte, bicho, nós conhecemos a história. Nós sabemos o que é regressão política, nós sabemos o que é fechar os canais democráticos da sociedade. Nós não aceitamos regressão, não aceitamos retrocessos. Então o ato de hoje não é um ato de ódio e intolerância, é um ato de amor pelo Brasil e de preservação dessa plantinha, que é uma plantinha tão delicada que é a plantinha da democracia. Eu acho que é um ato que faz um contraponto essa onda neofascista existente, conservadora, preconceituosa, que saiu do armário na sociedade brasileira. É só perceber o que foram os jornais essa semana. Os jornais essa semana nenhum fez a agendinha, o roteiro da manifestação. Para a manifestação do dia 16 teve até roteiro, na manifestação do dia 16 teve flashes ao vivo. Cadê o flash ao vivo dessa aqui? A mídia brasileira é uma mídia concentrada na mão de 10 famílias, eu chego a dizer que são 7 famílias. E essa mídia é uma mídia com objetivos políticos e objetivos econômicos. Ela tem uma razão de existir política e ela tem razões comerciais e econômicas de existência. Ela nunca valoriza manifestações em que tem um trabalhador. Aqui você vê, é a cara do Brasil. Negros, nordestinos, está todo mundo aqui. Ela prefere aquela manifestação na Paulista onde só tem branquinho. E aí